Quanto pagar de comissão para o seu barbeiro colaborador? Essa é uma dúvida de muitos donos de barbearia e nesse vídeo eu vou te dar uma explicação. Será que é 40, 50, 10%, 30, 20? Essa é a dúvida da maioria e hoje eu vou te explicar de forma clara e técnica para você entender quanto pagar em relação ao seu faturamento, em relação ao seu nicho ali, onde você atende a sua barbearia, o cliente que você atende, qual a sua escala de faturamento, para você entender até quanto dá para você pagar para o seu barbeiro e também entender que não precisa ser um valor fixo, não precisa ser uma comissão fixa. Pode ser uma comissão que ela cresça conforme ele entregue para a barbearia. Então quanto mais ele fatura, mais ele pode ganhar. Então essa pode ser a sua visão para colocar. Eu vou te explicar hoje quanto que ganha, qual é a comissão a pagar, se existe uma comissão certa, uma comissão exata, se paga ou não, ou você pode definir isso na sua barbearia. Vamos lá para esse vídeo, eu sou Barbeiro Barbosa, criador aqui do canal, tem mais de 600 conteúdos para você, já deixa o seu like nesse vídeo para fortalecer e se inscreva se você ainda não é inscrito, tá bom? E depois me segue também nas outras redes sociais, tudo Barbeiro Barbosa. Vamos lá para esse vídeo sobre comissão. Quanto pagar? Existem barbearias hoje que pagam 20%, existem barbearias que pagam 30%, existem barbearias que pagam 40%, 50%, 60% eu já vi, e até 70%, por incrível que pareça. que pagam para os colaboradores, tá? Então existe tudo isso. Barbearia que pagam 20%, para você entender. Eu já vi barbearia no shopping, que paga 20 reais no corte, ou seja, o corte era 50 reais, e eles estavam pagando 20% no corte para o colaborador. 20% é equivalente a 10 reais em cada corte. Então, a cada corte, o barbeiro ganhava 10 reais, mas tinha um fruto muito grande de cliente. Então, mesmo assim, o barbeiro ainda ganhava mais, só que a comissão subia, né? Tinha a comissão que começava 20%, ia para 25%, podia ir até 30%, dependendo do faturamento que aquele barbeiro conseguisse alcançar dentro da unidade. A mesma coisa, eu já vi barbearias que pagam 30, né? A grande massa das barbearias que são padronizadas, que têm processos, que têm gestão, a maioria começam pagando 40% para o colaborador. A maioria, tá bom? Começa pagando 40%. É um valor bom, né? Em relação ao valor do corte. Vamos colocar aí. O cara que corte é 50 reais, a comissão de 40 vai ser 20 reais. Um exemplo, a minha barbearia é uma barbeira de bairro. Quando nós começamos, o corte era 20 reais, tá? E aí, quando era 20 reais, que eu pagava 50% no corte. Porque, poxa, eu ficava pensando assim, não tem como pagar menos de 10 reais para o cara fazer um degradê na varada aqui no bairro. Não dá, mas o cara não vai ficar aqui. Então, vai ser 50%. E aí, isso analisava todo o meu custo também. Por isso que é importante você entender. Chegou uma hora que a gente aumentou para 25%. Só que, quando a gente aumentou para 25%, a gente fez uma forma lá para poder manter parado ali a comissão. Tá bom? Então, foi onde nós diminuímos. Quando a gente aumentou o corte para 25%, eu diminuí a comissão para 40%. E aí, o que aconteceu? O cara continuou ganhando 10 reais, só que começou a entrar 25%. Então, foi uma forma de eu manter a comissão dele, manter o que ele ganhava, mas aumentar o valor do corte. Nesse primeiro aumento, não teve aumento com o barbeiro. No segundo aumento, quando aumentou para 30%, aí ele continuou com a comissão de 40% e ele começou a ganhar mais no corte também. Quando foi para 30%, de 10 reais, ele começou a ganhar 12 reais na comissão do corte. Mas eu só fiz isso de abaixar para 40%, porque chegou uma hora que a gente estava crescendo bastante, eu cortava muito cabelo, e a barbearia tinha um custo alto, e foi onde eu analisei que pagando 50% não dava para a barbearia crescer, porque não sobrava no caixa. Às vezes, faltava no caixa por conta disso, porque ficava um custo muito alto. Só para você ter uma ideia, 50% era só para pagar os barbeiros. Os outros 50% que sobrava, tinha para pagar o meu salário, tinha para pagar mais de 20% de custo fixo da barbearia, e só o custo fixo era mais de 20%, fora as variáveis, que eram os investimentos. Então, eu ficava muito apertado para ter um faturamento, um lucro ali para reinvestir. Ficava muito apertado. Então, foi necessário um reajuste para poder crescer. Então, hoje, eu pago 40%, a maioria paga 40%, tá bom? E o que acontece com quem paga 40%? Dá para a gente colocar o nível de escala. Então, exemplo, olha cara, você ganha 40% se você faturar até 5 mil reais. Eu dou um exemplo aqui, tá? A partir do momento de você faturar acima de 5 mil reais, de 5 a 7, você vai ganhar 45%, ou 43%. Você pode fazer esses cálculos, isso com gestão, com análise, e você colocar metas para o teu barbeiro alcançar, metas alcançáveis, para que ele queira faturar mais na tua barbeiria, e quando ele faturar mais, você tem que pagar mais dele. Então, exemplo, vai, 40% é para quem ganha 3 mil, para quem ganha 5 mil, até 5 mil, 45%. Quem ganha de 5 mil para mais de faturamento, vai ganhar 50% de comissão. Você motiva o cara crescer. E eu conheço barbearias que pagam 60% e 70%. Quem são essas barbearias que pagam 60% e 70%? Normalmente, é aquelas barbearias que cobram 10, 15 reais no corte, não tem como fidelizar o colaborador ali. Então, o cara, para ter equipe e não ficar perdendo o cliente, ele coloca um cara lá e paga 70% para o cara. Tipo, ele ganha 3 reais no corte, em cada corte, o dono da barbearia. que mal dá para pagar os custos do salão. O máximo é uma ajuda de custo. E aí, ele deixa esse cara aí com a comissão alta, o cara fica ali até a hora que o cara cresce e vai trabalhar em outra barbearia ou abre a sua própria barbearia. Então, existem. Barbosa, é errado pagar 70%? É errado pagar 60%? É errado pagar 20%? Cara, eu não vou falar para você o que é certo e o que é errado. Você tem que ter uma visão de gestor. Você tem que analisar o seu negócio e realmente entender se dá para ele pagar ou não. Mas entenda que a grande média é 40%. Então, o que eu te aconselharei era isso. Começa na média 40% e vai escalando. Mas para você pagar 40%, no mínimo, o teu costo tem que ser 20 reais. No mínimo. E o ideal ainda se for 20% é você ainda pagar ali se você puder 50% 10 reais no costo. Mas ainda 48 reais no costo se for com barbeira iniciante ainda é aceitável ainda. Pô, eu pego barbeira iniciante. Nesse tempo que eu pagava esse valor e pegava o barbeira iniciante. Hoje, que o corte na minha barbeira no mesmo bairro é 40 reais, com os meus barbeiros eu não corto mais lá, aí dá para não pagar 40% de bobo. Porque com 40% o cara ainda ganha um valor legal e ainda tem essa meta de escalar o faturamento. Quanto mais ele fatura, mais a comissão dele pode crescer e com isso ele faturar mais dentro da barbeira. Tá bom? Mas esse lance de comissão é uma dúvida geral. Se você é colaborador e está com dúvida se o cara da barbeira está te pagando certo ou errado, não existe certo ou errado, tá? É o combinado. Se ele combinou contigo vai pagar 30, 40, sei lá quanto e você aceitou isso. Se você não está satisfeito, procura uma barbearia que vai te pagar uma outra comissão ou que vai te pagar até uma comissão menor, mas você vai conseguir ter mais faturamento se tiver fluxo de cliente, se tiver um valor alto do corte. Então é isso. Para quem é colaborador, entenda isso. não queira achar uma brecha para poder cobrar o dono da barbearia. E quem é dono da barbearia, antes de pensar nisso aqui, pensa no custo fixo da sua barbearia. Quanto que está custando ela? Quanto que ela representa o faturamento? Vamos supor que você fature 5 mil no mês. Se você fatura 5 mil no mês e o aluguel da sua barbearia, mais água, mais alívio, mais Wi-Fi, mais as outras paradas que tem lá, dá um total aí, vamos supor, de 1.500 reais, sabe quanto que representa no faturamento o custo da sua barbearia? 15%. Então, exemplo, por quê? Porque 5 mil reais, só para você entender, 1.500 é equivalente a 15% de 5 mil. Então, se de 5 mil você paga 50%, sobra 2, você paga 2,500, 50%. Vai sobrar quantos aqui? mil reais. Entendeu? Se você é um barbeiro que não corta-cabelo é dono, é mil reais. Como é que você vai tirar a sua salada daqui? Como é que você vai ter um prolabório? Não dá. Então, você começou a entender, não Barbosa? É 2,500 que fatura, mas aqui já é junto com eu cortando também. Ah, então tem uma margem ainda de sobra. Se você tem uma boa gestão e uma boa organização, você consegue crescer. Eu vou até deixar uma dica aqui para você, para finalizar esse vídeo, para você que é dono de barbearia e está com dificuldade de saber quanto pagar de comissão, dificuldade nessa parada aqui, que é gestão, quer saber realmente analisar os custos fixos, saber quanto que entra, quanto que sai, o que você precisa para lucrar. Eu vou te indicar o nosso treinamento gestão para barbeiro. E esse treinamento de gestão para barbeiro é tanto focado no barbeiro, desde que ele seja iniciante, colaborador, e também no dono da barbearia, que nós vamos falar sobre gestão financeira, gestão de equipe, como gerir tudo isso. É um treinamento que envolve o pilar da gestão, para que realmente você possa ter gestão do tempo, que é uma loucura, a maioria dos barbeiros não tem tempo, então eu vou te mostrar no pilar do tempo como você ter gestão e gerir o seu tempo. Gestão financeira pessoal e profissional, que é parada diferente, como ter uma gestão pessoal e a gestão da empresa, que tem que estar tudo separado, e também gestão de equipe, gestão de pessoas. Para você participar desse treinamento, é só você clicar no link abaixo e vir fazer parte do treinamento de gestão para o barbeiro. E para quem é da comunidade, quem é da minha comunidade, já tem o treinamento de gestão lá. Então você tem duas opções, ou entrar no treinamento de gestão do barbeiro, quem quer só gestão, e quem quer algo além da gestão, que é tudo do zero ao avançado, corte, tesoura, barba, química, desenho, freestyle, tudo, aí vem para a comunidade, que lá o treinamento de gestão também está lá na comunidade. Fechou? Até o próximo vídeo, os links do treinamento vão estar na descrição desse vídeo. Um abraço, clica lá no link, que eu te vejo lá no treinamento. Valeu!